O que é isso? Quando eu converso a ler um livro do profeta nesse âmbito, eu depargo com Isaías falando ao povo de Deus, de um Deus resgatador, de um Deus que independente de como nós estamos, se estejamos com a terra muito cedo. Eu vim de uma história que eu me emociono pela gratidão de ter encontrado a Cristo. Sou Sandra Alves, nasci na cidade de Porto Feliz, fui criada na cidade de Boitu, numa família bastante vulnerável. Uma família que ela não tinha só a necessidade de alimentos, mas ela tinha a necessidade de Cristo. Não, eu quero que você me ajude a pregar nessa noite. Diga pra tua irmã, pode faltar tudo. Só não pode faltar Cristo. O meu pai era o meu bolo naqueles dias. Antes que nós inventávamos, nós olhávamos, eu e minha mãe olhávamos uma pra outra, e a minha mãe sempre dizia assim, Filha, alguma coisa Deus vai fazer por nós. Meu pai é aquele homem não contra, aquele homem ruim, era um homem que espancava a sua esposa, um homem que falava palavras de baixo escalão, mas Deus contém um plano pra vida de alguém. Não importa o estado mais miserável que ele se encontra, Deus é fiel para restaurar essa vida. Eu lembro que, mediante a tantas necessidades, aos domingos, nós esperávamos a feira acabar, para nós irmos coletar os mantimentos, os legumes que sobravam na feira, para ser alimento da minha casa. A minha mãe arrumou um emprego, e no aniversário da minha mãe, a patroa da minha mãe mandou uma lasanha de presente para nós. O meu pai, furioso, quando veio aquela lasanha pronta, ele vacou em cima da lasanha. Como é que nós não tivéssemos morrer? Uma casa sem Cristo, uma casa seca, uma casa triste, uma casa totalmente derribada. Meu pai, com 37 anos de idade, aquele homem violento, Deus o preparou, e nos colocou próximo a uma igreja cristã, a uma igreja evangélica. Todas as vezes que nós saímos, a minha mãe buscando forças e refúgio, nós fomos ser participantes da religião, uma igreja chamada Afro-Ascendente. Obrigada. 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 Obrigado.